Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu vou trazer a lista pra vocês dos 10 jogos mais vendidos aí no ano de 2022 Essa lista é baseada no site da IGN, muita gente deve conhecer a IGN E eu peguei essa lista e achei interessante trazer pra vocês Porque realmente tem jogos lá que eu não imaginava que tinha sido aí entre os jogos mais vendidos de todo o ano Bom, vou começar a lista de trás pra frente O décimo jogo mais vendido de todo o ano é o Maiden NFL 2022 É um jogo de esporte Eu creio que aqui no Brasil não é muito conhecido porque o público brasileiro não joga muito Isso é a minha opinião, tá? Eu não tenho nenhum amigo, colega ou ouvir falar de alguém que compra esse tipo de jogo nesse estilo e curte Mas eu acredito que tem um público americano, na sua maior parte, o qual curte esse tipo de jogo Então por isso tem que ele esteja aí em décimo lugar como nos jogos mais vendidos de 2022 até o momento O nono lugar temos o nosso querido Mario Kart 8 O Mario Kart, na minha opinião, é um dos jogos mais divertidos que temos aí no Nintendo Switch É um jogo que você consegue jogar com a família, com os amigos, com a namorada ou namorado, esposa ou marido É um jogo muito divertido, você consegue jogar ele online, co-op local No qual eu até fiz um vídeo aqui no YouTube, já trouxe pra vocês, vai aparecer um card aqui em cima Eu fiz um vídeo testando aí no Switch desbloqueado com alguns amigos Então realmente ele ocupa aí o nono lugar merecido, pois é um jogo antigo e até hoje ainda é muito vendido para o público do Nintendo Switch Kirby and the Forgotten Land Então oitavo lugar dessa lista É um joguinho bem divertido, foi lançado recentemente Creio que muita gente sente a nostalgia de jogar esses jogos aí, porque ele teve lá no Super Nintendo Eu não tive acesso a esses jogos e comecei a jogar o Kirby aí no Nintendo Switch Na minha opinião é um jogo bem divertido Eu tenho gostado de jogar ele, então ele ocupa aí o oitavo lugar No sétimo lugar temos aí o nosso querido Gran Turismo 7 Muita gente critica o Gran Turismo 7 Eu também tenho algumas coisas que realmente não me deixam feliz Porque eu não sou hipócrita, vou falar pra vocês que eu não sou fã da saga Gran Turismo Sou sim, pois foi um dos primeiros jogos que eu tive na minha infância Foi aí o carro-chefe pra mim, era o jogo que eu mais jogava na minha infância Jogava com o meu pai, com a minha família Então, querendo ou não, tem um laço aí afetivo muito grande com o Gran Turismo Porém, creio que poderia ter muitas melhorias e coisas a mais no jogo Porém, no meu ponto de vista, ter voltado as licenças e ter entrado novas coisas aí Neste Gran Turismo, como concessionário de carros usados Gostei da parte de carros lendários também Eu achei interessante Teve aí seu problema no começo, por conta de microtransações Muita gente reclamou, mas eles deram uma corrigida E tá um pouco melhor, vale a pena se você curte jogo de carro, claro Em sexto lugar temos Call of Duty Vanguard É um jogo Call of Duty, é muito amado pela comunidade de FPS Muita gente gosta de jogá-lo Com certeza entendo completamente o porquê ele ocupa o sexto lugar Com certeza você já deve ter jogado algum Call of Duty na sua vida Seja ele do Black Ops, Black Ops 3, Modern Warfare Com certeza você já deve ter jogado algum Call of Duty Então, ele mantém uma grande quantidade de fãs até o dia de hoje Por isso ele ocupa o sexto lugar Em quinto lugar temos MLB The Show MLB The Show É um jogo também que não conheço Não tenho muito como falar sobre esse jogo Mais uma vez, creio que também não é um público muito brasileiro No qual eu adquiri esse jogo Porém, essa é baseada nas minhas experiências aqui com games Se você curte, deixa aí no comentário Se você joga esse tipo de jogo Pra gente saber aí Ele ocupa a quinta posição do ranking Na quarta posição do ranking Nós temos o nosso querido Horizon Forbidden West Ele que foi um lançamento aclamado no Playstation 5 Na minha opinião, tem um gráfico muito bom Uma história muito boa Estou jogando ele ainda Estou jogando, enrolando bastante Porque eu não tenho pressa de terminar Não estou fazendo todas as quests e abri no mapa Graficamente é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei de todos os tempos Então eu entendo nitidamente Porque ele ocupa a quarta posição do ranking Medalha de bronze de todos os jogos mais vendidos aí de 2022 Temos Pokémon Legends Arceus Eu estou jogando ele no Switch Baixei ele recentemente Estou jogando Eu nunca tinha jogado nenhum Pokémon Pra ser sincero pra vocês Nunca joguei nenhum Pokémon Porque não tive Nintendo Como já falei mil vezes aqui no canal O pessoal já tá cansado de ouvir Então eu comecei a jogar por ele Eu tenho gostado bastante, tá gente? Ele lembra um pouco ali o Zelda Breath of the Wild Ali na parte climática do jogo Ali a movimentação Eu achei bem bacana O mapa aberto ali que você consegue explorar Então me lembrou bastante Zelda Breath of the Wild Eu tenho gostado até o momento Então é completamente claro Porque ele ocupa o terceiro lugar dos jogos mais vendidos aí de 2022 Sendo exclusivo do Nintendo Switch No segundo lugar temos Lego Star Wars The Skywalker Saga Com certeza muita gente O público mais jovem Não somente o mais jovem Como todos os públicos devem gostar muito de Lego E jogam aí Então ele ocupa o lugar Medalha de prata pra ele Com certeza é um jogo que tem um público muito grande Não somente no Brasil Mas como no mundo inteiro E o grande vencedor com medalha de ouro De todos os tempos Vendido em 2022 É Elden Ring Como já falei pra vocês Fiz uma análise de Elden Ring Vou colocar o card aqui em cima Eu particularmente gosto de Elden Ring Claro que tem aí suas coisas Que poderiam ter sido melhoradas Como os Ctrl C e Ctrl V de voz E é um pouco repetitivo em alguns lugares Porém na minha opinião É um dos jogos bem divertidos No mundo aberto E na temática Pra quem curte jogos da Saga Souls Então pra mim É merecido aí a medalha de ouro Como o jogo mais vendido Claro Mais uma vez Esse é o meu ponto de vista E é totalmente compreensível Que muita gente não curta o jogo Bem galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu o vídeo Deixa aquele like maroto esperto Se curte esse tipo de conteúdo Não deixe de se inscrever no canal Muito obrigado Estamos juntos Valeu Fui